Boa noite meus amigos, tudo bom? Beleza? Hoje eu tô aqui no jumbão. Vocês vão perceber que o jumbão tá embaçado. Mas dá pra ver ainda, tá vendo aqui? Olha aí. Qual é a dica e o porquê tá embaçado? Vamos devagar. Vermifuguei. Olha o tamanho do aquário. Tá ligado? Tem um outro ali, final da estrada. Mas tem ideia? Motor, ciclagem, filtragem. Vou apresentar vocês aos poucos. Aqui tá os meus petfish. Os verdadeiros peixes petfish. Vê se você entende. Encostou aqui, cara, eles grudem em tuca. Mais um pouco, beija. Esse é o verdadeiro petfish. Os oscars. Eu tenho aqui dentro, pro tamanho do aquário, poucos peixes. Pra proporção do aquário, tá ligado? Ao tamanho, poucos peixes. Tem um galho ali que vai entrar, pra ornamentação. Não tenho substrato. Tô na briga, basalto, pedra de cascais de rio, areia, que ninguém aconselha. Cada um fala uma coisa, eu tô na questão de lógica. Quando você pensa em substrato, você pensa em biologia. Pensa em limpeza. E você pensa, deixou acertar a câmera pro lado de cá, naquele dia que você tem que sanfonar. Limpar o fundo. Num desse tamanho, fiel, não é muito fácil. O que acontece? Eu tenho uma turbina do lado de lá Que é uma turbina marinha Apontada no ângulo estratégico Todo o processo Vem para esse cano aqui Sugando Para O sistema de fio frágil Eu vou virar a câmera para apresentar O que acontece Desce nesse cano D50 Olha aqui, você está vendo como a água já está saindo? Já está começando a vir limpinha Essa câmera ela clareia muito É uma câmera De um celular muito bom Eu botei mídias aqui Acabei de colocar Mídias novas Essas mídias estão precisando ter Colonização Mas vai haver colonização Se eu já tenho Uma equipe equilibrada Que são as mídias daqui É uma pergunta que você Tem que se fazer Para cada peixe Existe um grupo Vamos colocar Matemática Um grupo de Colonização de bactérias Para cada peixe Se tu põe um peixe Cria um grupo de bactéria Dois peixes Outro grupo Quatro Outro grupo Cinco Outro grupo Pense num condomínio De duas mil casas E dois moradores O que vai acontecer? Vamos raciocinar As outras casas vão encher de poeira Mas não vai ter indivíduo Para manter a manutenção Daquela casa Assim funciona O sistema De filtragem biológica O sistema de filtragem biológica Não é nada Não é nada mais Do que diretamente proporcional A quantidade de indivíduos Que você tem No seu aquário E diretamente Vou virar a câmera novamente Diretamente proporcional A sujeira Que vai Para o filtro O que é a sujeira? O resto de alimento Cocô Xixi Vai passar No sistema filtrante Vai ficar retido Na parte sólida Que você faz A tua limpeza Semanal Dependendo da estrutura Aqui eu faço Quando eu percebo Que está feio E se você perceber Eu vou virar de novo Eu coloquei aqui Para pegar Olha Eu tenho um sistema filtrante aqui Ela sobe nessa galeria Vou te explicar O que é esse caninho aqui E joga aqui Mesmo com aquele sistema filtrante Que está aqui Que eu acabei de botar Que é novo Esse daqui O primeiro é novo Esse aqui já é velho O que eu fiz? Para que a sujeira Que ficou dentro do sistema Para eu não esgotar a água Desse sistema aqui Que eu posso fazer A TPA dele separado Eu deixei esse sistema aqui Para filtrar Porque quando tu tira As espumas Sai dejeto Repare esse daqui Como é que já está Limpo Certo? Então Nós temos aqui embaixo Alguma Do vidro Mas Alguma poeirinha Que já passou Talvez Do outro filtro Que tinha em cima Então o que é que eu fiz? Eu tenho um sistema de filtragem No primeiro Muita mídia biológica Aqui embaixo Botei um perlon aqui Porque como eu esvaziei aqui O sistema de filtragem Que está aqui Olha como é que está O grau dela Que é para pegar A parte sólida O cocô e tal Eu botei esse perlon Para aparar A sujeira Que estava nesse aqui Então quando Desce 50 Sobe Pela galeria Joga aqui de novo Desce Pelo sistema Sobe Pela galeria E desce aqui Desce aqui E volta para cá Tem que estar limpo ali Aquele pozinho Que está lá No final Que você vai ver o pozinho O que é aquele pozinho? Eu botei uma mídia Nova Que é essa aqui Essa mídia Ela é vulcânica Mas que eu lavei Ela ainda sai um pozinho Tá? Então Aqui dentro Eu tenho Naquela cachoeirinha ali Era bonito Para manter O pH Que estava descendo Com 6.2 E eu botei Para tamponar E se eu não me engano Ali embaixo Eu tenho carvão ativado Tá? Para quê? Para odores Certo? Ou é mídia também Eu já nem mais lembro Mas aqui Eu botei um pote Com uma meia calça Cheia de aragonita O vidro daqui Ele é embaçado Naturalmente Não é sujeira Ele é um vidro fosco Jateado Mas Vamos voltar Fiz uma TPA É preciso fazer TPA? Quando é preciso fazer TPA? Eu escutei uma frase E vou repetir A mesma frase Só se faz TPA Só se faz TPA Quando os parâmetros Da sua água Se alteraram Ah, mas o meu aquário Ficou embaçado Mas o teu amônia Está certinho? O teu nitrito Está certinho? Pensa aí Tá Então não tem problema De TPA Vamos fazer Filtragem Mexer na filtragem Parâmetro da filtragem Como é que Que filtro você está usando? Que tipo de filtro? O filtro também De tanto que você lavar Dependendo se for É... Reaproveitável Ele chega um ponto Que ele não filtra mais Então você é necessário Você ter um filtro Que realmente Faça uma limpeza Qual a vantagem do perlão? Ele pega as micropartículas Qual a vantagem De eu ter uma turbina Lá naquela ponta Soprando pro lado de cá? Sopra tudo pra cá Depois eu desligo Vai pousar Aí eu venho Com essa mangueirinha Que eu estava falando Que já está puxando Ela está ali No cantinho Ela já está sugando Ela já está Funcionando Se você Se eu puxar aqui Você vai perceber Que eu não queria fazer isso Puxar pra cá devagar Pra mim não fazer Que eu estou com a mão só Você vai perceber Que ela já está Jogando Aí por que eu botei Ela dentro dessa galeria aqui? Pra não dar uma escapada E eu dar uma Lambuzada no meu ambiente aqui Aí você vai dizer Por que você está fazendo isso? Porque eu não quero Perder a minha água Com biologia Vê se você entende Um cara foi Na minha Numa das redes Que eu tenho Numa dessas De vídeos curtos E falou Eu fiz uma TPA De 90% Meu irmão 90% É tu montar Um aquário novo 90% É tu pedir Para os teus peixes morrer 10% Você faz Quando você vai fazer Limpeza no seu vidro Por dentro Deu muita alga Aí você tem aquele sistema De limpeza Aquele sistema de limpeza Que você fez Ele vai pousar no fundo Aí você vai Sugar Suguei Põe num balde Se teu aquário é pequeno Deixa decantar Deixa pousar no fundo Retira aquela água Volta pro seu aquário Se os parâmetros estão Redondos Muitos vão falar Que é loucura Cara Biologia está em tudo Está no vidro Está no substrato Que eu não tenho Mas no seu vai ter E está nas mídias Não é só na mídia O sistema É equilibrado Ele é uma balança Ele tem que estar Não pode estar Pendendo pra lado nenhum E não vai pender Porque biologia Ela é Equalizada Tu botou 10 peixes Cria-se biologia Pra 10 peixes Botou 20 peixes Vai dar pico Porque tu estava Com 10 Aí tu meteu Mais 10 Tu vai ter problema Insira por vez Vai dar um pico Porque vai ser Mais xixi Mais cocô Aí vai ser Aquelas casinhas Que estão lá Desocupadas Vão criar biologia Aí eu vou ensinar Duas paradas Que você vai gostar Eu não tenho aqui Mas farei futuramente Sabe aquela famosa Pedra porosa Sabe Existe Samp Que é muito ruim Mal projetado O que tem que acontecer No Samp Pra ele funcionar De verdade Fala comigo A mídia tem que estar Submersa Ou ela pode estar Chuverada Ela pode estar Chuverada Metade submersa E chovendo em cima Vai funcionar Sabe por que? Oxigenação O lodo Na tua cabeça O lodo É biologia Mas não é lodo É bactéria Que é Vista como lodo Aquela biologia Na chuveiração Funciona quase como Uma ideia De um K1 Como é que o K1 Funciona? Em movimento Atritando-se Criando oxigenação Então vamos dizer Que você tem um Samp Que ele não te dá Essa possibilidade Qual é a ideia Que eu te dou? Antes da mídia Lá embaixo Você coloca Uma pedra porosa Uma bombinha Daquela lá Em cada galeria E deixa Soprando Ela vai oxigenar Porque a água Faz assim Certo? Zigue-zague Então tu vai botar Na descida Quando ela for subir Ela vai estar Oxigenando Cara Tu vai ver Se tu vai precisar De mais matemáticas Malucas E despesas Diversas Ah cara Mas aquilo ali Vai gastar luz Malu Quanto é um Produtozinho Biológico Pra Quando você Precisa fazer Uma TPA E você Dá uma complementação Você tem espaço Pra K1 Não tenho Bota Lá embaixo A oxigenação A minha bomba É 12 mil litros Hora Tá escutando barulho? Cara tu escuta O barulho Da entrada Lá em cima Porque Foi feito um furo Errado Nesse aquário Na verdade Não sei se foi errado Botaram um furo Eu inverti O joelho Pra cima Pra erguer A altura do Aquário Tá vendo ali Aqui São Minha medição De TPA Quando o meu aquário Estava em ciclagem Certo? Então eu tenho Tantos porcento Tantos porcento Tantos porcento Tantos porcento Tá Tá vendo aquelas Duas marcações Ali é a água Quando eu ponho No máximo Desce pra ali Pra primeira A bomba 12 mil litros Hora Desce Entende? Quando eu preciso De oxigenação Eu sinto Que deu pico No meu sistema Eu faço Eu acelero A minha bomba Pô Mas acelerar A tua bomba Vai fazer A tua amônia Baixar? Como? A oxigenação Pera lá Vai circular Mais rápido Vai passar Pelo sistema E blá 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 Vai fazer o que? Espumar Vai blá 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 Oxigenar Vai fazer As suas bactérias Trabalharem Então Tô no meu parâmetro Regulado Tirei ali Mas a minha água Tá embaçada Vamos mexer No filtro Pô Mas o que que eu faço Pra clarear A minha água Deixar ela Cristalina Tem produtos Mas eu não tenho Dinheiro pra botar Produtos O que que eu faço? carvão de churrasco enrola no perlom e coloca nas galerias principais ali a primeira, joga na segunda ele vai tirar as micropartículas junto com o teu perlom e vai zerar qualquer odor, aquele odor de peixe que fica nos aquários, na água do aquário parceiro dica para não gastar é essa a ideia TPA é parâmetro ruim a mulher, caralho, deu o maior pico não vou perder meus peixes se tu tiver um outro aquário tira uns peixes joga lá ou um bacião faz uma loucura e deixa o sistema trabalhando para ele se equilibrar porque se tu parar de produzir dejeto as próprias bactérias vão regular o aquário novamente o que faz você perder o equilíbrio do seu aquário? alimentação em excesso o peixe ele come bastante mas ele faz cocô bastante cada vez que ele respira ele faz é o que? troca de gases vai fazer processo de oxigenação ele precisa quebrar o sistema dele consegue quebrar e tirar o oxigênio da água para ele sobreviver e o que é que faz a oxigenação do aquário? a movimentação da água certo? alguns aquários grandes precisam ter movimentação às vezes o cara não percebe mas o meu eu tenho muita água e pouco peixe então eu estou bem de oxigenação mas eu tenho uma turbina do outro lado aquela turbina sopra que parece um avião então ela joga toda a sujeira para cá eu ligo todo dia o sistema vai sugar ali vai fazer um uma sucção o que eu não consigo que as paredinhas vão se acumulando olha só vou te mostrar ali ó está vendo ali as paredinhas não permite que que passe mas aqui estão suspensas elas vão pousar aqui daqui a pouco quando eu desligar e eu já coloquei a mangueirinha ali sugando ela está auxiliando no meu sistema aqui ó tá ligado? o que vier para cá ó ó vai vir para cá eu tenho ali ó eu tenho ali atrás uma caixada gigante olha lá ó ali ó ó eu estou sinfonando mas o que eu estou fazendo? estou jogando água fora? não por causa de que? eu estou redondo no meu sistema cara e uma coisa que eu aprendi que eu custei a entender o dejeto ele só é nocivo e por um período depois ele vira só sujeira então ele deixa de ser vamos botar o cocô para ser adubo ele deixa de ser contaminante tóxico e fica só o visual feio então a escolha do substrato é muito importante aquela escolha do substrato porra qual substrato colocar? aqueles aquários que você vê que tu vê no vídeo boladão bonitão aquela ali tem manutenção constante se tem cascudo tem sujeira se tem quíndio tem sujeira então saiba escolher ter o substrato porra eu quero um aquário plantado aí você tem que ter um pouquinho mais de carinho porque o aquário plantado geralmente ele é ácido normalmente você usa aquário plantado para algumas espécies específicas aí eu vou criar peixe que é de água alcalina o que eu faço? meu pH porque as pessoas não entendem cada região tem sua água que eu faço